É um desejo que também está escondido, porque, na verdade, esse filme é sobre amores proibidos, né? A minha primeira preocupação foi trazer um elenco de atores libaneses. Esses três atores libaneses nunca tinham ido para a Amazônia. Então eu falei para eles, olha, quando vocês chegarem aqui na Amazônia, anota essas impressões, porque isso vai ser muito importante para mim também. Também eu fui no Líbano antes de fazer o filme para ter esse sentimento dessa transição geográfica, né? Sair do mundo completamente árido, do deserto libanês para o mundo das águas. E no segundo momento é mostrar uma Amazônia assustadora. Não é aquela Amazônia maravilhosa, aquela exuberância verde, mas uma Amazônia assustadora, porque era assustadora para esses imigrantes. Nunca tinham tentado em contato com a selva, né? Mas nunca tentar chegar num exotismo, sem chegar num ponto de vista diferente de nós brasileiros sobre o Brasil. Então foi muito importante trazer esse elenco, né? Como também foi muito importante trazer a Rosa, uma atriz tucana, com sua família, e fazer esse encontro de culturas também antes da preparação do filme. E a partir daí construir esse olhar, esse olhar de quem chega. Eu já tinha feito um filme que de uma forma ou de outra tinha isso. Meu primeiro longa-metragem, que é cinema Aspeninas e Urubus, é um estrangeiro chegando no sertão e fica iluminado com aquela luz, né? Uma luz que não agride os nordestinos. Para ele agride. Então essas nuances, essas sutilezas, era fundamental trazer para o filme. Sempre nos meus filmes, de uma forma ou de outra, tem uma viagem, tem uma transposição de lugares, né? E parece que nessa transposição de um lugar para o outro, você se conhece melhor. Você não está num lugar que você se sente à vontade, porque você não está à vontade com você mesmo. Meus personagens são todos desejantes, né? Eles desejam algo. Imagina aquele homem sozinho no meio da Amazônia, e eu fiquei imaginando como é que era a sexualidade dele. Mas tinha que ter uma sexualidade que nos anos 40 e nos anos 60 era permitida. E pro Emy é a mesma coisa, que amor doentio era aquele dele, onde é que estava verdadeiramente o desejo dele, o desejo do afeto. Então eu imaginei que naquela amizade poderia surgir algo desejante. E existe algo desejante. Mas desejante do tamanho que a sociedade permitia e que aqueles personagens permitiam nos anos 50. O amor do Emy é proibido pela irmã. O amor do Dorne pelo Emy também é proibido, é impossível. O amor do Omar pela Emily, o ser de religiões diferentes, também é proibido. O fluxo de consciência dentro do livro Relato de um Certo Oriente é imenso. É um coral de vozes. Seria impossível transpor tudo isso para um filme. Então o que eu queria era abandonar isso e dar espaço, muito pelo contrário, para o silêncio. E o silêncio ser o fluxo de consciência naqueles personagens. Outro momento muito específico é você trabalhar o som de uma forma não realista. Você começa a ouvir sons de pessoas chupando mangas em situações onde elas não estão chupando mangas, como vocês vão ver no filme. Então a ideia era trabalhar todos esses elementos visuais e sonoros para transpor para o cinema o sentimento dos personagens. Sempre. O retrato de um Certo Oriente me obrigou a filmar em preto e branco. Porque o filme é sobre memória, né? E a memória vinda dessas fotografias, essas fotografias em preto e branco. Segundo, porque a cultura árabe sempre traz seus mistérios, né? Sempre tem uma ideia do véu, né? De algo que não é tão completamente revelado. Foi uma oportunidade linda de fazer uma grande homenagem a filmes preto e branco que me ajudaram a compreender o mundo. Filmes como O Limite, o do Mário Peixoto, o Encoraçado Potemki, com esses enquadramentos quase teatrais, né? Quase que a câmera não se move. E aí um desafio, né? De não trabalhar o plano e o contraplano. E assim um plano, sequência, onde o sentimento vai se movendo e não a câmera. É tudo para dar um sentimento também de uma época. Também não é à toa que a gente trouxe lentes dos primórdios da fotografia. Lentes que eram usadas no século retrasado, em 1890, pela fotografia. A gente retrabalhou elas para acoplar a câmera de cinema, para trazer esse look também desse passado. Obrigado, querido.